Além da Mesquita Azul, Francisco também fez uma visita rápida à Basílica de Santa Sofia. Uma missa na Catedral do Espírito Santo completa a agenda do Santo Padre neste sábado, que também inclui um encontro com o líder da Igreja Ortodoxa, o Patriarca Bartolomeu I. O objetivo da reunião é reduzir a divisão entre as duas igrejas desde o cisma de 1054. A comunidade cristã na Turquia tem apenas 80 mil membros e uma população de mais de 75 milhões de muçulmanos. A visita do Papa acontece em um momento delicado na região por causa da ameaça jihadista nos países vizinhos. Desde que chegou ao país, Francisco destacou os generosos esforços das autoridades turcas com relação aos conflitos na Síria e no Iraque. A Turquia recebeu quase 2 milhões de refugiados sírios e iraquianos fugindo da guerra e dos terroristas. A Turquia recebeu quase 2 milhões de refugiados sírios e iraquianos.